Tá tudo certo, tá tudo pronto, cavaleiro que vem é o Felipe Leandro, tá ajeitando a corda, vai dar um soco na corda, nossa senhora ele é muito ligeiro ajeitando a corda, deu um soco na corda, girou pra soca, vai mandar o estilão, tá tudo pronto, abre a porteira, menino que vem agora é o Felipe Leandro, ele vem de Chabotica Tuas, meu Deus, Chabotica Tuas, para, Ibertinho, para, é o Felipe Leandro, pode ser do Boi, Felipe Leandro, tá na sua vida. Eu, Felipe Leandro, tá na sua vida.